Segundo Gilberto Silva, este documento será um tipo de caderno de encargos que vai apresentar as medidas e intervenções a serem realizadas, tendo em vista o desenvolvimento do setor agrário no maio e que venha corresponder às expectativas de todos. Conforme diz, vai ser um documento orientador de todas as ações a serem desenvolvidas no maio, mas que vai ser apresentado também para as restantes ilhas do país. Neste sentido, Gilberto Silva avançou que vai ser mobilizado mais água com equipamento de mais furos, mas também incentivo para melhor uso deste líquido precioso. Igualmente, será desenvolvido um projeto que pode ajudar a tirar a conclusão se é viável ou não a utilização da água dessalinizada para a prática da agricultura. Disse ainda que a ilha possui um número de efetivo de gado superior à sua capacidade de produção de pasto, pelo que apelou aos criadores que façam o abate seletivo dos seus rebanhos no sentido de poderem alimentar os restantes.